Olá amigos aqui do canal do Petro Aminocampus, vou mostrar mais uma venda que realizamos 3 carneiros, tiramos o reprodutor, o comprador, ok Esses dois são castrados, eles entraram no negócio daquela vaca que vocês viram no vídeo passado, o anterior a esse agora, ainda ficamos com 30, contando com os novatos, saíram no valor de R$ 1.650, ainda temos alguns para vender, mas por enquanto vai ser só esses vídeos, valeu, obrigado a todos os carinhos aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo